Todas as baratas irão desaparecer depois que começar a usar isso. Para começar vamos precisar de 100ml de vinagre de álcool. Duas colheres de sopa de óleo de peroba. Vamos misturar tudo isso muito bem. E logo em seguida vamos adicionar uma pedrinha de nafitalina. Suco de meio limão. Duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vamos ir adicionando aos poucos por conta da reação química. Tchau. 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 Tchau.